Nós quer estar, nós quer estar, nós quer estar Buenas! Nesse vídeo a gente vai conversar sobre a estratégia Barbel, ou Barbel, como vocês quiserem que é uma estratégia que começou a ganhar bastante, vamos dizer assim, difusão, disseminação com os livros, com as ideias do Nassim Nicholas Taleb e seus livros, o Black Swan, o Cisne Negro e Enganado pela Aleatoriedade, Fooled by Ramdonis. São livros bem interessantes, ideias bem legais de um cara que é quantitativo, mas escreve muito bem e consegue disseminar as suas ideias que muitas delas fazem sentido e tem a sua, vamos dizer, tem sua validade, com certeza, mas tem que tomar cuidado, não é que você vai pegar todo o seu patrimônio e vai investir dessa forma, mas é uma estratégia para ser analisada, ser ponderada, dentro sempre procure ter a visão da sua carteira de investimento, do seu patrimônio como um todo, tá ok? Então vamos lá discutir o que é essa estratégia Barbel. Então, o Barbel, então tá aqui o meu halteres, aliás, Barbel quer dizer halteres, tá certo? Então, e a gente vai entender por que essa figura do halteres, inclusive, ó, vou fazer até aqui, aproveitar, já vou fazer a minha musculação no dia com a ajuda do Taleb. Então, inclusive, acho que vou fazer aqui, ó, o livro dele, muito bom. Então, eu recomendo a leitura, tem em português. Essa minha edição tá velhinha, porque ela é de 2007, 2008. Então, tá aqui, ó, Black Swan dele. E eu já marquei aqui, inclusive, ele cita várias vezes no livro, ele discute isso, mas tá aqui um dos pontos, onde aparece aqui, ó, a estratégia Barbel. E aí a gente vai discutir essa estratégia pra entender o que que ela fala no Food by Randomness. Ele também discute isso, mas tá aqui, ó, no Cisne Negro acontece. E o Cisne Negro são justamente os eventos, algum, de maneira bem simples e simplória, são eventos extremos que acontecem, que não são capturados, assim, estatisticamente, ou às vezes, assim, olha, a gente acha, ah, isso não vai acontecer. Aí acontece. Muito bem, então, qual que é a ideia da Barbel? Então, o Barbel. Então, a gente tem o Halteres aqui e a gente tem no Halteres, justamente, dois extremos, tá certo? E a ideia, basicamente, é essa. A gente vai alocar os nossos recursos em dois extremos. Então, a gente não vai ter, e isso que ele fala ali no livro, inclusive, ali é onde eu tinha marcado, é, a gente não vai investir em, vamos dizer, é, em alternativas de risco médio aqui. A gente vai deixar o dinheiro sempre em extremos, de alto e baixo risco ao mesmo tempo. Ai, tá pesado isso aí, eu devia ter feito o exemplo com um pezinho menor. Então, aqui, ó, pra vocês visualizarem, então, eu monto aqui, se eu colocar aqui num eixo, o quanto eu vou fazer, colocar aqui a locação, a locação da carteira. Então, esse é um eixo onde eu vou colocar a alocação da carteira, tá certo? É, e essa alocação da carteira, a soma tem que ser igual a 100%, tá certo? Ou seja, dado aquele patrimônio que você vai investir, vai alocar os recursos, é, a soma dessas alocações tem que dar o 100%. E aí, justamente, o que que ele fala? Assim, a gente olha, é, eu vou pegar uma parte, é, dos recursos, é, e ali mesmo no, no livro, ele fala naquela, vou, vou até mostrar pra vocês aqui, então, aqui nesse primeiro livro, ele, ele não gastou muito tempo falando isso aqui. Então, ele tá aqui, ele coloca 85% a 95% em títulos Treasury Bills, ou seja, títulos de baixo risco, e o resto de 10% a 15% em coisas extremamente especulativas. Inclusive, ele usa o termo aqui, ó, bets, tá? Deixa eu colocar o dedo aqui, ó, pra vocês verem, bets, então, apostas. Muito bem, e aí, a gente vai, justamente, ó, trabalhar, lembrando aqui, ó, o barbel, o halteres com os extremos, tá certo? Então, o que que são os extremos? Os extremos são, aqui, desse lado, de 90 a 85% da carteira, investimentos de baixo risco, tá ok? Ele fala até no livro, é, que a gente viu, do, dos Treasury Bills, que são os títulos do governo americano de baixíssimo risco, então, aqui a gente tá falando títulos do governo, e aqui, que vocês encontram no Tesouro Selic, então, no Tesouro, aliás, no Tesouro Direto, é, então, você encontra, por exemplo, o chamado Tesouro Selic, ou Tesouro Prefixado, tá certo? O Tesouro Selic é uma, é equivalente à letra financeira do Tesouro, Tesouro Prefixado, equivalente à letra do Tesouro Internacional, tá ok? Então, essa, essa é a ideia, investimentos de baixo ou baixíssimo risco, tá? Então, você vai pegar e colocar 90 a 85%, 85 a 90% do seu, do seu investimento, daquilo que você quer investir, em títulos dessa forma, tá ok? Títulos do governo, pode ser, de repente, um fundo DI da vida, tranquilo, é, e aí, você vai colocar o extremo, o extremo, então, tá aqui desse outro lado, é, eu vou colocar, se eu coloquei 90, aí eu coloco 10, se eu coloquei 85, então, aqui vai 15, então, de 10 a 15% em investimentos, se aqui era de baixo, eu vou para alto ou altíssimo risco, é, e altíssimo risco, é, veja até que no livro, eu comentei com vocês, é, que ele fala até de apostas de alto risco, coisas alavancadas, tem que tomar cuidado, calma da alavancagem, porque se tiver alavancado demais e o sujeito errar muito na mão, você pode perder tudo, então, você perde o que você fez aqui, você vai perder uma parte desses títulos aqui também, então, calma, cuidado na alavancagem, tem que também, não é assim, é, não fecha os olhos e vai jogando os dados de qualquer forma, tá, é, ele fala justamente isso, ele discute justamente isso, olha, eu tenho aleatoriedade, mas também não somos loucos por aí, e, e a ideia do barbell é justamente você aplicar nos extremos, então, ao invés de você falar assim, ah, vou colocar aquela coisa assim, ah, vou investir em alguma coisa de risco moderado, não, compra títulos públicos, tá certo, uma boa parte aqui, e põe uma parte aqui, então, se isso daqui der certo, você já vai ganhar dinheiro, isso daqui vai dar uma bela grana, se isso daqui der errado, você tá protegido dessa forma, então, seus ganhos vão ficar aqui no meio, o seu risco vai ficar naturalmente aqui no meio, tá, jóia, é, mas ainda tem uma possibilidade de ganhos aqui, é, e aqui o que são esses investimentos de alto risco, então, por exemplo, já, de uma maneira até mais moderna, então, criptomoedas, ah, quando ele lançou o livro, o Black Swan, aqui, ó, que eu mostrei pra vocês, isso daqui, essa edição é de 2007, aliás, eu preciso até ver a, 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 aqui, ó, 2007, então, a, você não tinha nem o Bitcoin ainda no ar, tá, então, o Bitcoin, o bloco gênese do Bitcoin foi em janeiro de 2009, é, mas, depois, em artigos mais recentes, ele já cita as criptomoedas, então, tá aqui, ó, criptomoedas, ah, fundos alavancados, ou fundos, ou os multimercados, fundos multimercados, mas, de alto risco, tá certo, de alto risco, não é um multimercado, investir num fundo multimercado que dá o retorno próximo da taxa DI é colocar o dinheiro aqui, então, põe o dinheiro aqui e coloca o outro fundo multimercado que tem um risco maior, tá ok? sempre procure ter, assim, construir a visão global da sua carteira, em vez de ficar só olhando um a um, porque se você começa investindo um a um, você começa a criar, de repente, uma carteira muito arriscada, ou até o contrário, é aquela coisa, você entra em cada aplicativo e vai falando o seguinte, ah, eu sou conservador, sou conservador, sou conservador, quando você olha a sua carteira, você é tão conservador que você perde a sua oportunidade, você não precisa ser isso, até porque tem uma parte dos seus recursos que você vai usar mais no médio, longo prazo, então, você pode correr risco tranquilamente, que vai e volta lá na frente, você vai ter esse ganho. Multimercados de alto risco, que seriam equivalentes aos hedge funds, tá ok? Então, vou até colocar aqui, ó, esses multimercados seriam equivalentes ao que ele chama de hedge funds, hedge funds, tá, mas o hedge fund também é assim, arriscado, tá, essa coisa. Aplicar em ações, tá ok? E é pra correr risco mesmo bonitinho, tá? Não é pra ser aqui, ah, vou ser conservador, não, aqui é realmente pra, assim, ó, vou correr risco, então, coisas que, estratégias que envolvem câmbio, e aí vai. Tem que ter risco, desse lado tem que ter risco. E aí, dessa forma, justamente, quando você olha o risco, quando você monta uma carteira, parte aqui, parte aqui, o seu risco vai ficar aqui no meio do caminho. Então, o risco vai ficar aqui, ó. Então, aqui seria o teu risco da carteira. Então, não tá nem no extremo, nem aqui, nem aqui, tá certo? Ele vai ficar aqui no meio, só com a vantagem que você, aquela coisa, se esse daqui der certo, você vai ganhar mais dinheiro, não correndo um risco tão alto, porque você tem a compensação desse lado, se der errado, esse daqui vai te salvar a pele e deixa o risco aqui. Então, o que ele propõe é justamente isso. E, de novo, é o nosso, ó, é o nosso halteres aqui. Então, nem uma parte no alto risco, uma parte no baixo risco, e esse é o barbel, ou a estratégia do halteres, ele estipula esses percentuais, mas esse daqui é meio, assim, ad hoc. Então, você pode, ah, vou deixar um pouco mais, 20%, ah, eu sou jovem, tenho mais fôlego, também pode deixar, aumentar isso aqui para uns 30%, tranquilamente. Tá ok? Mas essa é basicamente a ideia da barbel. Tá legal? Muito bem, pessoal. Essa é a famosa estratégia barbel, estratégia do halteres, é bastante difundida pelo Nassim Taleb. Os livros deles são interessantes, eu recomendo muito a leitura. O interessante dessa estratégia é justamente você ter uma compensação do risco com o potencial de ter um ganho ali mais para frente. Alguns podem até comparar isso como se fosse montar uma estratégia dessa, seria como montar uma opção sintética, é como se você comprasse uma call, tá, ou montasse uma carteira de renda fixa e tal, e comprasse derivativos, comprasse opções de compra, e aí com isso você tem esse potencial de ganho se o risco acontecer. Então, vocês podem também encarar dessa forma, que é mais ou menos isso que ele sugere o que está estruturando, tá bom? Então, essa daí é a barbel. Leia os livros dele, as ideias dele, quem quiser pode praticar, e aquilo que eu falei, no final das coisas você vai ficar num risco médio, tem que tomar cuidado com a alavancagem, a alavancagem é alguma coisa muito perigosa, porque é aquilo que pode te levar a perder não somente tudo que você tem ali daquele investimento arriscado, mas algo mais. Então, essa é o que você tem que se atentar mais dentro dos vários, tá bom? Até mais! Tchau! Tchau!